O salão tava lotado Já peguei igual na verinha, não queria nem saber, tomei tudo até o izi Mas hoje quando acordei, o mundo tava girando Já bebi, foi pedado, que não tô mais aguentando Nunca mais eu vou beber, essa frase eu já falei Meus amigos não me esquecem, pro boteco eu voltei Aô, é sacado carai Nunca mais eu bebo A cabeça tá doendo Acho que eu tô morrendo Aô, é sacado carai Nunca mais eu bebo A cabeça tá doendo Acho que eu tô morrendo Ai, safadei Peço mesmo, garoto Fique tranquilo A é saca, a certeza que você tem que a noite passada foi top Foi, Bru Ontem a noite foi boa Bebi todas no forró O salão tava lotado Molhadinho de suor Na hora foi tudo lindo Já peguei igual na verinha Não queria nem saber Tomei tudo até o izi Mas hoje quando acordei O mundo tava girando Já bebi foi tanta Eu não tô mais aguentando Nunca mais eu vou beber Essa frase eu já falei Meus amigos não me esquecem, pro boteco eu voltei Aô, é sacado carai Nunca mais eu bebo Mentira A cabeça tá doendo Acho que eu tô morrendo Aô, é sacado carai Nunca mais eu bebo A cabeça tá doendo Acho que eu tô morrendo Segura a resseca, meu povo Valeu Superhot Superhot